Olá, amigos internautas do Portal ABC do ABC. Começando nesta sexta-feira, 14 de outubro, mais um Top 10. As 10 notícias que foram mais lidas durante o dia de hoje no nosso portal. Vamos lá? São Bernardo conquista o primeiro lugar no primeiro simpósio internacional de atenção domiciliar. Experiência exitosa do Serviço de Atenção Domiciliar Municipal foi considerada melhor na classificação da elegibilidade do paciente, trajetória e alta qualidade. Primeira edição da Semana Animal de São Paulo atende mais de 18 mil pessoas. Durante o evento foram microchipados 612 cães e gatos. 4.845 tiveram seus registros emitidos, 6.773 foram vacinados contra a raiva e 1.928 encaminhados para a castração. O Estado de São Paulo terá mais de 3 milhões para a continuidade de obras de saneamento básico. Recursos serão destinados à capital e às cidades de Barretos e Botucatu. Serão realizadas ações de manejo de águas pluviais e de abastecimento de água. São Paulo Restaurante WIC. Conheça as casas de culinária asiática. Edição apresenta lugares que fazem uma verdadeira viagem aos sabores do continente asiático. Tarcísio cancela participação em debates. Petistas falam em despreparo. O candidato não estará presente nos debates da TV Record, do programa Roda Viva da TV Cultura e do promovido pelo Estadão. O programa de Haddad tem custo de ao menos R$ 57 bilhões. Tarcísio não detalha plano. Pelas mais recentes promessas, o ex-ministro precisaria de R$ 15 bilhões para colocar em prática apenas quatro delas. Bolsonaro diz que vai resolver questão do armamento em eventual segundo mandato. O presidente afirmou que vai ter apoio maior no Congresso a partir do ano que vem, para aprovar as pautas que defende. TSE. Alexandre de Moraes suspende investigações sobre institutos de pesquisa. O ministro ainda determinou que a Corregedoria-Geral Eleitoral e a Procuradoria-Geral Eleitoral apurem se houve abuso de autoridade e abuso de poder político. Brasil apresenta dados de retomada econômica ao G20. Paulo Guedes reafirmou segurança alimentar e energética do país. União Europeia alerta que forças russas serão aniquiladas se usarem armas nucleares. Para chefe da diplomacia da União Europeia, o presidente Putin garante que não está mentindo e não pode se dar ao luxo de blefar agora. Essas e outras notícias você pode checar aqui conosco no portal ABC do ABC de hoje, sexta-feira, 14 de outubro. A gente volta na segunda-feira. Te desejo um ótimo final de semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho